Boa noite, amigos torcedores, hoje é quinta-feira, dia do nosso bate-papo das antigas, agora são seis horas mais trinta e cinco minutos, nessas quinta-feiras, dia vinte e sete de junho, estamos começando aí o nosso bate-papo das antigas, e o nosso convidado de hoje é o Wilson, Wilson Jesus Fernandes, mais conhecido como Wilson Ferro Velho, Wilson, que prazer ter você participando aqui do nosso programa, só tenho que agradecer por você ter atendido o nosso convite, então muito obrigado e uma boa noite. Boa noite, Beto, eu que agradeço, agradeço a todos que estão assistindo a esse debate esportivo, a esse programa que é sensacional, e é você, né? O pessoal fala Beto, mas é Antônio Roberto de Almeida. Brincadeira? É, nunca a gente sabe, né? Eu até esqueço. Pompeia, Pompeia. Mas você sabe, Antônio Roberto de Almeida, a única pessoa que me chamou uma irmã minha, me chamou Antônio Roberto, Antônio Roberto, era que eu até estranho, você não quer comigo, viu? E na época a gente chamava você só de Pompeia, né? Hoje é Beto Pompeia, não tinha o Beto antes. Mas tudo bem, estamos aí pra descontrair, ver o que a gente pode levar aos amigos, e, enfim, talvez teriam algumas falinhas, porque a cabeça da gente pra guardar tudo não é fácil, mas vamos lá, vamos tentar recordar. Inclusive, né, faz tempo, hein, que a gente se conhece, né, ali eu morava na Perpoleta, você morava na Duque de Caxias com o Cris da Punha, né? Sim, sim, isso mesmo, é isso daí, justamente. É, tem história pra contar, né? Graças a Deus. Graças a Deus, estamos aqui. Estamos aqui, ainda bem que estamos aqui, Antônio Roberto, pra contar com a gente. E a gente não se via fazer algum tempo, você me encontrou naquele dia no Campo do América, né? E eu até fiquei até assustado, eu vi você, perfeito, eu falei, poxa, o povo é com 77 pra 78 anos. Não, 74. Não, você tá mentindo, rapaz, eu... De 50, 151, eu sou de 53. E eu falei, pô, mas tá muito... o cara tá novo, tá enxuto ainda, rapaz, eu faço 18 anos, rapaz, eu faço 18 anos, rapaz, eu faço 18 anos, rapaz. Tá um gato, rapaz, eu só tô um gato, eu tô com leite, rapaz, rapaz. Mas é legal. Pessoal, você sabe um pouquinho a sua história, a sua história de futebol, né? Não só do campo, também vão falar sobre o salão. E eu vou começar sabendo de você, como é que foi, como é que você surgiu o esporte, quando, com qual idade você começou a jogar, e qual foi o seu primeiro time? Bom, Beto, eu desde quando estudava, fazer grupos comércio de retântico, eu já, ali, já brincava, né? E ali tinha muitos campinhos em volta, ali perto do Renze. No último ano, meu quarto ano de grupo, foi inaugurada uma quadra de cimento dentro da escola. Foi no último ano, pouco usei, mas, como morava perto ali, no início, pulava o muro e ia passar para a futebol salão. E os campinhos. E os campinhos, no geral, que naquela época tinha muito campinho, né? Muita data. E um dos campinhos que, quando realmente deu aquele alã de você ir para o campo, foi que a gente jogava ali na Cicenoste, e o pai do Hugo, do médico Ulrich, ele acompanhava, formoumos um time e fomos disputar um dente de leite, que foi um dente de leite do operário, que foi jogar um campo já, tipo oficial, ali, para cima do campo do América, porque ali existia, além do América, mais três campos de futebol. A América, o Paulista era um monte, acho que dos viajantes ali, se não tinha. E Genóx, uma coisa assim. Não, não, América, a Aeroviagem, uma coisa assim. Eu sei que o Paulista era um monte, eram quatro campos ali. É, e a gente já, um daqueles campos, foi o primeiro contato meu, realmente, com o campo. E, como eu mudei ali para a rua do Caxias, passei a fazer o colegial, e no colegial, dentro do Iê, tinha um campo também. Era um racha total. Foi onde eu conheci o Hudson, o nosso amigo Preguinho, e ele fez o convite, se eu não gostaria, de fazer um treino no ferroviário, no ferrinho. Você fez esse operário, você, pouco tempo, então, não é? Não, foi rápido. O scheme foi, assim, tipo, um ano, um ano e pouco, porque logo já acabou, é só o contor, e logo em seguida surgiu essa oportunidade. É lógico que você também esteve no ferroviário, não era uma coisa fácil, eu desconhecia, mas fui. E lá, o nosso amigo, o final do Adriano, era sensacional, mas era muito rígido, né? Rígido, nossa! E chegava, reunia o pessoal no meio do campo e perguntava, isso daqui sempre me marcou, que posição você joga? Se você falasse, joga em qualquer uma, ele mandava você para o gol. Isso é muito... O cara ali já perdia duas. Joga em qualquer uma. Qualquer uma não existia, né? Então, joga em qualquer uma, vai para o gol. Não, não vou, aí já está foda, entendeu? E eu, engraçado que eu fui, falei, não, joga no lateral direito. E o Previnho, que me levou, jogava no lateral direito. Então, foi assim, uma disputa entre eu e ele, mas aí depois um foi para o volante, outro ia para o lateral, e aí, dali, foi anos e anos, foi o pé. É, fora disso, mandando um abraço para você, o Davi Gomes Farias. Sensacional! Cheguei a jogar com o Davi e não consegui tirar ele da posição. Fui jogado no lateral esquerdo, numa Copa que eu e o Valadão fomos... Não deu para brigar no meu. Meu Deus, não tinha. Não ia me jogar luto. Então, aí, o que aconteceu? Copa Arizona. O América pediu para o Sodrão que se poderia eu e o Valadão jogar para eles. Então, autorizou. Então, o Valadão foi, ele jogava no meio e eu joguei no lateral esquerdo. Aí, você foi, como foi o Diário, né? O Diário é um... 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 O Diário maszinho doalo com ele de Caliás afirma ne specialists e isso era que vinha bem e está ali o dinheiro ou pela sua vida. O Rasume, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto